O cérebro, cara, não entra mais nada dentro da sua cabeça, entende? Você não sabe nem o que significa a palavra violência. Isso dá um tédio. Percebe? A conversa aqui fica numa dimensão de futilidade. Violência seria desmontar o seu cérebro e botar outro aí dentro, cara. Pra você conseguir ver, ver o que tá acontecendo aqui, entende? É isso que nós não conseguimos. E nós não conseguimos por um poder absurdo mesmo. Percebe? Você tá na superfície, tá na periferia do pensamento. Não, mas não sou eu que tenho que iluminar, é você que tem que se iluminar. Será que tem a vez aqui, ó? Entende? 33 bilhões. Percebe? Olha só o sistema. Ele é totalmente obsoleto e nós permitimos. Por que você tá sentado aí? Vamos trocar de lugar, senta lá. Vai lá. Você senta onde você quiser. Percebe? Se você não gosta de estar aqui, a porta tá aberta o tempo inteiro. Entende? Realmente. O método é bobo. Então o cérebro não funciona. É isso que eu tô tentando te dizer. Não é uma palavra. Não, não é nada disso. Só quero que você seja mais criativa e mais aberta. A Albert Einstein é o cara mais criativo do mundo e era pacifista, meu irmão. Os australopitecos africanos eram os mais violentos e o cérebro deles era do tamanho do saco escrotal, cara. Então você não precisa ter cérebro pra ser violento. Basta você ser um boçal imbecil, cara. Só isso, velho. O mano, sai ali, por que você não pede pra todo mundo dar um suco na sua boca aqui agora? Você não ama viola? Você não ama viola? Você não é um confusão? Só tá falando merda, cara. Vai ler a Mônica, cara. Vai ler o gibi do Chico Bento. Ou senão fica quieto, cara. Ou senão fica na moral, velho. Porque tá falando bosta demais. A gente tá aqui trocando uma ideia na moral. O cara é que você é um agressivo. Tá falando uma bobrinha. É, deve ser mó frangão aí. Desculpa aí, irmão. Eu queria falar duas coisas sobre cidades que talvez vocês não saibam. Talvez. Quando você falou, e todos aqui, a gente tem acompanhado aqui em São Paulo e no mundo a ocupação das cidades, né? Dos espaços públicos. Bom, Brasília é uma cidade de amplos espaços. Então quando eu vi aquela foto, vi aquelas manifestações, realmente a cúpula do Congresso tomada por aquele montão de gente, realmente tinha muita gente ali. E, porque assim, em Brasília, se você juntar muita gente, some. Entendeu? Você junta 10 mil pessoas ali nesse plano.